Olá pessoal, eu sou o Henrique Vieira do canal do YouTube Fisiotuber que fala um pouco da fisioterapia para vocês. Esse quadro se chama fisioterapeuta de responsa que tende a trazer para vocês profissionais especialistas falando melhor sobre a sua área de atuação. Isso é bacana por quê? Porque você que está desmotivado na fisioterapia, você que é estudante vai se formar e vai seguir seu caminho, para você que pretende ou não fazer fisioterapia ou para você paciente para entender o que o fisioterapeuta consegue fazer para te fornecer uma vida mais saudável, eu vou trazer aqui para vocês entrevista bacana com profissionais de sucesso para que vocês conheçam melhor o cenário da fisioterapia. Pô, estamos aqui de novo pessoal, aqui trazendo do canal Fisiotuber, mais novidades ainda aí para vocês, para que vocês tenham conhecimento sobre o que o fisioterapeuta pode fazer no quadro do fisioterapeuta de responsas. Estamos aqui na faculdade Inspirada em Vitória, onde oferece diversos cursos de pós-graduação e estamos aqui na pós-graduação de osteopatia com o professor Léo. Léo, por favor, se apresente um pouquinho para a gente. Tudo bom pessoal? Meu nome é Léo, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2000 e eu estava desistindo da fisioterapia, porque eu me sentia um pouco frustrado com o resultado que tinham os atendimentos. Demorava muito tempo, não conseguia ter uma resposta na velocidade que a minha clientela queria. Nisso eu fiz um curso de terapia manual e eu descobri a osteopatia, que tinha um raciocínio mecânico, lógico, cartesiano, baseado em técnicas e testes científicos, testes ortopédicos, neurológicos, específicos da osteopatia. Achava a disfunção, o que estava causando aquela doença e com técnicas para cada tipo de tecido, para músculo, para articulação, para nervo, eu tinha a resposta ideal do que eu queria. Por exemplo, epicondilites, faceites, que são problemas crônicos difíceis de resolver, com a osteopatia eu consigo uma resposta muito mais rápida do que a tradicional. Porque a análise mecânica é diferente, é muito mais específica. Por exemplo, eu posso ter um problema de ombro que não deixe melhorar a minha fáscia. Plantar, poxa, diferente, cadeia de lesão, muito mais complexo, exige muito estudo, muita dedicação e é para quem gosta de estudar. Para quem gosta de saber o que está acontecendo por ali. E com essa formação eu consegui ter as respostas que eu queria. Eu queria ter efetividade. E quando não tinha, eu sabia por que não estava tendo efetividade. Fantástico, fantástico. É uma ferramenta, então, muito enriquecedora do conhecimento, que com certeza faz com que você tenha que buscar mais e mais e mais e mais. E você continua nessa busca, pretende fazer nossos cursos que a osteopatia te estimulou? Olha, a gente começa a estudar e não para nunca mais. A ciência hoje, nós temos ferramentas de ressonância, raio-x dinâmico, ultrassonografia, que a gente consegue trabalhar em cima dos testes funcionários da osteopatia. A gente consegue avaliar movimentos e sempre tem alguém na vanguarda, desenvolvendo novas técnicas, novos métodos, com comprovações diferentes. Ano passado eu fiz dois cursos de formação. Esse ano eu já tenho mais um. Ano que vem eu tenho pelo menos mais dois que eu quero fazer. Sempre para aperfeiçoar dentro da especialidade. Na física eu já me especializei na osteopatia. E dentro da osteopatia eu estou me especializando cada vez mais em determinadas técnicas. Porque sempre tem como melhorar mais. Ficar no simples, ficar no básico, já não dá a demanda necessária que o cliente quer, quer que ele revolva rápido. E para isso a gente tem que estar se atualizando. O segredo é resolver o mais rápido possível com o menor esforço. Isso significa, de repente, sucesso na produção de terapeuta. E essas informações são fantásticas. E mercado de trabalho para quem é um osteopata. Você que tem um bom conhecimento no Brasil, que vai para o Sul, vai para o Norte, vai para o Nordeste, vai para fora do país a curso. Como é que você entende de mercado de trabalho para o profissional fisioterapeuta osteopata? A gente costuma dizer para os alunos que o osteopata não passa fora. Paga todas as suas contas. Motivo muito simples. Você resolve o problema do paciente. E resolve com menos sessões. O paciente vem uma vez por semana, no máximo duas, com intervalo grande. E isso facilita. Primeiro, não precisa largar o trabalho, não precisa parar das suas atividades. Ele vai entender o porquê que ele entrou nesse estado de doença. E vai evitar o mecanismo lesional que ele mantém. Foi muito interessante que alguns alunos começam a aplicar a osteopatia dentro do RPG, dentro do Pilates. E começam a ter resposta para aquele paciente de dor crônica, para o paciente que se queixa. E começam a desenvolver até melhor a especialidade que ele tinha antes. O que acontece? Você resolve rápido, o paciente fala. Eu fui lá no osteopata, ele resolveu com duas sessões. Fiz 50 sessões de fisioterapia lá e ainda estava melhorando. Resultado rápido. Começa em boca a boca. Você começa a ter clientela sem indicação de outros lugares. Eles mesmos falam. Ah, eu vou trazer meu pai aqui para você resolver. E assim o boca a boca vai acontecendo. É um bom nicho para quem quer trabalhar com um paciente particular. Fantástico, fantástico. Bom, a sua experiência é inspiradora para nós que estamos começando na pós, para todos que estão aí no mercado desmotivado, precisando de se encontrar. Que não seja aqui, mas que seja sendo especialista. Muito obrigado, professor Léo. Muito obrigado, professor Léo. Fantástico, muito enriquecedor. E eu conto com você aqui para ser um profissional ainda melhor, para enriquecer esse cenário que nós estamos galgando com sucesso. Muito obrigado. Se esse vídeo foi bacana para você, foi enriquecedor, não deixe de curtir. Siga nosso canal. Valeu, galera! Até mais, gente. Não esqueça de se aprimorar sempre. Isso! Sucesso!